Vamos agradecer a Deus Vamos agradecer a Deus Crianças, quantos minutos, crianças? Quanto? Três minutos, tá bom? Por que você está fazendo três minutos? É, pois é, três minutos de igualidade, né? É, então gente, é uma alegria muito grande A gente reunir para agradecer a Deus O Salmo 100 diz assim, celebrai com júbilo Todos os moradores da terra Agora, celebrar com júbilo, por quê? Porque quando faz celebração, você está falando de quê? De alegria, né? Muita alegria Celebrar com júbilo Agora, no nosso caso aqui, celebrar com júbilo Três anos que a Anne faz E nós temos que agradecer a quem? A quem é o dono da vida Que é Deus Deus é digno de toda honra E de toda glória, né? E eu sei que Se eu fosse pregar para todo mundo aqui Meu tema seria O que é a vida? E se a gente pegar várias definições De o que é a vida A Bíblia apresenta assim É como Ela faz sempre uma comparação Então, vamos comparar a Anne como um broto de água Que começa com broto bonito, né Anne? Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Até ficar grande Não é verdade? Então, nós vamos agradecer a Deus Nós vamos agradecer a Deus por isso, né? Né, Anne? Eu sou isso Vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus Vamos orar, então Vamos orar, então? Obrigado, ó Deus Por mais esse dia que o Senhor nos concede Ó Deus, obrigado Porque Tu és um Deus bom Um Deus compassivo Um Deus amoroso Um Deus que é o nosso pastor Que não deixa faltar nada, ó Deus E nós queremos nessa tarde, ó Deus Agradecer o Senhor Por essa alegria de poder celebrar mais um ano que a Anne completa, ó Deus E que a Anne possa, ó Deus, sempre alegrar no Senhor Por cada ano que o Senhor vai lhe dar Obrigado, ó Deus, pela vida dos pais Pela vida do Elcio, pela vida da Eline Ó Deus, que possa ter sabedoria pra educar, ensinar a Anne nos caminhos do Senhor Ó Deus, queremos também te agradecer pela vida do seu Agostinho Pela vida da Dona Tereza Que são os avós que sempre estão aqui, todos os dias, ó Deus Ajudando no cuidado, ó Deus, abençoa suas vidas Abençoa suas vidas que o Senhor possa recompensá-los com a graça do Senhor E abençoa também a nossa vida, Pai, que sempre estamos por aqui E eu sempre digo, ó Deus, que nós estaremos ali no alto Como o Moisés sempre teve, de joelho, para que nossos filhos possam estar de pé Ó Deus, no sucesso da vida, do trabalho, do emprego Mas, sobretudo, ó Deus, no sucesso da vida cristã Direja nossas vidas, ó Deus E nos Esteja, ó Deus, conosco Na nossa volta pra nossa casa Ali em Domingo Martins Que o Senhor possa colocar um exército de anjos Pra nos proteger Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Amém Agora vamos dar parabéns pra anuninha Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Todos os anos perdidas Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades É briga, é briga, é briga, é briga, é briga É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Um, dois, um, ali, 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 ali É hora Que novo, que novo, que novo De novo, que novo Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Bom, vamos dar vida, hein, Ana Agora está bom Chega, chega, tá bom, chega Chega Pronto, aí Aplausos